Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo de usados da semana. Estou muito feliz aqui de estar gravando para vocês. Tem muitas dicas de combinações, como eu sempre faço, aproveitando bem os hidratantes para combinar com várias fragrâncias. Então vou começar, gente, com o rei das formiguinhas, mas que decepcionou um pouco, que é o Egeodult, gente, que tem esse cheiro de caramelo, que tem esse cheiro de pirulito, de algodão doce muito gostoso, mas que infelizmente foi reformulado. Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Egeodult não vem mais na latinha. Os Egeos vão ser retirados das latas. Eles vão vir agora em embalagens de papelão, caixinha normal, tá? Para quem não sabe, fica aí a dica. Para você que quer a dica de sua latinha, ainda dá tempo, porque eles vão retirar, tá? E eu combinei o Egeodult, gente, com o hidratante da Nina Secrets, que tem um toque muito gostoso de frutas vermelhas, gente. Muito gostoso mesmo, que foi um lançamento da Nina Secrets para 2021 e que deu muito o que falar e eu adorei. Outra combinação que eu fiz com o hidratante da Nina Secrets, gente, foi o One Sweet, que inclusive as ânforas estão em promoção, gente, no site de O Boticário. O One Sweet, a diferença dele para o One tradicional é que ele é mais vibrante, ele é mais alegre, ele é mais jovial, ele é até mais frutado e ficou muito gostoso, gente, com o hidratante da Nina. Outro perfume utilizado que eu simplesmente fiquei encantada porque estava parado na minha coleção e eu reavivei esse amor que eu tenho por ele, gente, Luna Floral. Ok, o Luna Floral, ele não está mais no catálogo regulado Natura, mas você consegue encontrar em plataformas de vendas como a Shopee, Mercado Livre, gente. O Luna Floral, ele tem um toque realmente muito floral de pétalas de flores e ele tem um certo do sor, como se fosse um mel de pétalas de flores e são realmente perceptíveis. É um perfume muito gostoso, muito sofisticado e ao mesmo tempo delicado de mulher vaidosa. E eu também combinei com o hidratante da Nina. Então, gente, Nina Secrets hidratante. Eu combinei a Egeodute, Anne Sweet e Luna Floral. Perfeito, amei. Agora vamos lá para as próximas combinações. Como nesse período de muito calor, de verão, muitas vezes dá até uma certa resistência de usar hidratantes, eu utilizei o hidratante, gente, em aqua gel de ameixa da Nativa Spa. Ele tem um cheiro bem proeminente de ameixa. Inclusive, eu tenho resenha, gente, comparativa do hidratante de aqua gel com o hidratante normal e também com o óleo, o óleo de ameixa, pra você saber qual você se adapta mais, certo? E eu utilizei em conjunto com um perfume que tem me surpreendido, que é uma joia da Eudora, que é o Lira. Gente, esse perfume tem um toque muito gostoso de frutas vermelhas. Frutas vermelhas saborosas na saída, é isso que eu sinto. Mas tem uma vivacidade tão boa, tem gente que acha ele semelhante ao Lys e ainda acha ele mais princesinha do que o Lys. O Lys já tem notas mais profundas, como as notas amadeiradas, que o deixam mais cremoso, mais fechado. O Lira é mais aberto, é uma joia jovial e combinou muito com o hidratante de ameixa. Outro perfume utilizado agora de Jequiti foi o Patrícia Abravanel Paixão. Também tem toque, gente, de ameixa negra, tem notas rosadas. Logo na secagem desse perfume, as notas rosadas são perceptíveis. E eu combinei com o hidratante de ameixa também, ficou muito gostoso, porque ele tem essa saída de ameixa negra gostosa e combinou super bem. Agora, dando a dica aqui pra você de economia. Porque, gente, pra quem gosta do Bar Vanilla, que é o Splash da Vitória Secrets, pra mim, na minha pele, ele não tem boa fixação, mas eu gosto dele por conta desses brilhos, porque, gente, sério, é muito bonito. E a pele fica brilhosa, fica linda. Eu utilizei, gente, ele em conjunto com Obsessão por Baunilha. Fica aqui a dica pra você. Eu acho muito parecido o Bar Vanilla com Obsessão por Baunilha. Comenta aqui embaixo se você tem a mesma percepção que eu, ou se você acha que não tem nada a ver, porque eu também vou adorar trocar figurinhas com vocês. Mas, pra mim, gente, o Obsessão por Baunilha até fixa mais do que o Bar Vanilla. Certo? É a minha humilde opinião. Então, se você quer uma fragrância que lembre o Bar Vanilla, vai de Obsessão por Baunilha. Muito gostoso. Eu sinto até toques de caramelo, gente, nesse Body Splash. Continuando com o Zado, que eu sou simplesmente apaixonada, gente, eu tenho usado tanto, mas tanto ele durante a noite, que é o meu Baby Smell da Avon. Olha aqui a quantidade. Pra quem tem coleção, gente, utilizar essa quantidade de perfume, de colônia, no caso, é muito. Gente, pense no cheiro de lavanda, refrescante, gostoso, pra você que quer dormir cheirosa nesse período de calor, porque está muito quente, pelo menos aqui na minha cidade. Comenta aqui se aí também está quente, como é que está, porque aqui está um sol pra cada cidadão, não tem quem aguente. E eu utilizei, gente, o meu Baby Smell, com o meu hidratante da Monange de lavanda, e deu super certo. Se você quer uma opção mais barata de lavanda do que o Giovanna Baby, fica aqui a dica Baby Smell. Tem um cheiro muito parecido com aquele desodorante colônia, gente, da Giovanna Baby, rosinha. Muito parecido, e por um preço mais acessível, e uma volumetria muito maior. Eu estou simplesmente apaixonada. Inclusive, eu vou tomar banho, gente, e vou passar o Baby Smell. Comenta aqui se você tem um Baby Smell, ou se você tem algum outro aqua vibe da Avon, porque eu vou adorar saber. Gente, agora de sabonete, eu estou simplesmente apaixonada. Por uma linha de sabonetes, que eu ganhei, foi um recebido, certo? Gente, Ecos da Natura. Sério, eu vou abrir aqui pra vocês. Gente, eu estou usando um que eu acho que é o de andiroba. Não sei. Se é que ele tem sementes, ele tem a coloração branquinha. Parece um... Como se fosse um chocolate branco. Parece um chocolate branco. Eu até enganei meu esposo. Disse, olha, eu também prestei esse chocolate branco. Ele achou que era chocolate. Aí, quando ele sentiu o cheiro, era sabonete. Gente, muito gostoso. O banho, assim, você sai perfumada. Estou sentindo o cheiro daqui. E comenta aqui se você conhece, gente, o Ecos da Natura. Porque eu amo, amo, amo. Vou deixar aqui o link da lojinha da País e pra vocês conhecerem, se quiserem conhecer, certo? O esmalte que eu estou utilizando, gente, é o esmalte da Avon, o Progel Hibisco. Eu tenho que fazer minhas unhas, dá pra perceber, né? Mas essa cor é muito linda, muito versátil. Dá pra você utilizar durante o dia a dia pra trabalhar. É muito delicado e combina com tudo, gente. Sério. E um creme de cabelo. Eu voltei a fazer cronograma capilar. Eu estou utilizando, gente, utilizei essa semana o Fosse Relax da L'Oreal Paris. Esse creme, ele tem uma sensação, gente, ele é uma máscara nutritiva. Não se engane, mesmo sendo um creme pra cabelos relaxados ou alisados, ele não vai alisar e nem vai, gente, retirar os seus cachos. Era uma dúvida que eu tinha e eu comprei e meu cabelo fica muito bonito, muito sedoso, muito hidratado. Estou voltando a fazer cronograma capilar. Comenta aqui embaixo se você quer dicas de cronograma capilar porque eu tenho voltado a fazer e eu quero trazer conteúdos de cabelo pro canal. Ele tem um cheiro, gente, um pouco herbal, sabe, que lembra folhas, que lembra até maçã também, maçã verde, muito gostoso e deixa o cabelo muito sedoso. E de batom, eu tenho utilizado muito nos vídeos essa combinação. Eu passo esse batom nude da Vult, certo, por baixo. Parece até um pouco com esmalte, né, e eu dou leve batidinha, gente, com esse batom vermelho da Vult. Leve batidinhas na boca, na região mais central, pra dar uma impressão de lábios maiores. Eu passo ali o bege, né, essa coloração aqui mais nude ao redor e dou leve batidinhas do vermelho na região mais central dos meus lábios e fica como se fossem lábios mais carnudos. Fica aí a dica pra você. Gente, comenta aqui embaixo se você utilizou algum desses produtos ou se você quer resenha de algum deles porque eu vou adorar trazer aqui pra vocês. Beijo, tchau!